Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Shining Soul 2, agora vamos lá para fazer Robert's Pirateship. O que acontece? A partezinha lá do Power Wine, acredito eu que não vai dar para fazer porque eu não consegui ter granado suficiente, eu não comprei, não consegui de drop e é isso aí. Aí vai abrir o bagulho aí para mim, show de bola, valeu, muito obrigado querido marinheiro. Opa, está sem som, doido. Agora sim. Vamos lá, novamente eu fui besta e esqueci de, ah eu vou, bem, quis nem saber, sair correndo para comprar vários itens aqui, para recuperar minha USP e poder usar habilidade à vontade que eu acho que vai ser bem mais tranquilo de progredir na fase se eu não precisar ter que, qual o nome da palavra? Fazer miserinha de skill. Aí, agora é só sair metralhando todo mundo. Opa. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. E aquilo né, o HP com o tempo vai recarregando sozinho então eu já fico mais tranquilo. Opa, tem um escudo aqui, viking shield. Caceta. Eu não consigo acertar os caras, pelo amor de Deus. Ok. 1, 2 Pô, nessa parte da fase já vai aparecendo os bichos do troglodito do caramba Ok Viu, se eu não tivesse os itenzinhos, daqui pra frente já seria puro sofrimento Mas como eu tenho Posso chegar aí Pô caramba Ah, bom que agora eu vou poder Poupar um levelzinho Opa Sempre é melhor Caceta Opa Foi E que aquilo né, essa fase tem dois boys, então Na real se eu não me engano, daqui pra frente todas as fases tem pelo menos duas boys né cara É, realmente É, realmente Um chisão grandão É, lá do fogo eu enfrento várias vezes o, o, aquele maguinho né, que eu já joguei em algum dos episódios passados E aí E aí E aí Ah, eu tenho pouca defesa, hein? Ah, mas tem alguma coisa pra cá, né? Eu tenho que arrumar um outro arco pra, tipo, andar junto com esse pra quando chegar o momento que eu enfrentar monstros de fogo eu seria mais tranquilo aqui, tipo, na fase anterior eu tava enfrentando um unicórnio lá que ele tinha bastante resistência a fogo e eu tava dando muito pouco dano nele um, dois morre é, esses carinha, se eu não me engano, também faz sentido ele ter resistência a fogo eles são meio vermelhos esse daqui também, eles usam fogo mas eles são fraco pra dano físico ah, meu deus do céu não dá pra postar orelha usando fone não orelha é orelha, né? pra você ver mais dentro do... ah, o ouvido ok ah, vocês são velhos já pelo amor de deus, vocês aparecem na segunda fase opa capacetinho o caramba foi foi e pra que algum canto tem mais alguma coisa? nem sei tem ah, tem não sou besta não não dois, três ah, não, não tem o três ainda vamos lá vamos lá é, com certeza esses caras tem resistência na coisa um, dois um, dois oh, meu deus, quanta múmia é o que ferra muito do arqueiro é isso cara tipo, ele não tem muito dano em área isso atrapalha demais nossa senhora opa opa morre ah, é aqui o chefe viu, nele, nele eu bato muito mais e ele deveria ser mais forte que os outros ok, mas antes de ir pra parte certa tem mais areiazinha aqui pra ir opa, tem que parar aqui rapidinho é, tive que resolver algo, mas já voltei pra vocês não passaram nada porque eu cortei opa um orihalcon eu acho que é o terceiro orihalcon que eu consigo eu tô com dois já guardado no no banco é eu tinha conseguido um mithril também só que é um mithril muito merdinha que eu resolvi não usar ele pra nada talvez eu use esses três orihalcon só pra ver no que vai dar já jogo ele com mais sei lá cinco mil reais coisa boba quem dera cinco mil reais fosse coisa boba pra mim mas não é cinco mil reais cinco mil moedinhas e em jogo eu sou cheio de moedinhas só em jogo infelizmente infelizmente até nos jogos que as moedinhas podem valer moedinhas da vida real é ou esse negócio valoriza pra caramba etc 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 passei um pouco de decepção com o mir4 mas tudo é que segue no momento no momento a moeda está acho que 36 centavos eu consegui vender uma quantidade que eu tinha por 45 centavos todos dólares né mas já teve vezes que eu vendi quando estava valendo 7 dólares aí que aí que o negócio estava bonito opa level up eu acho que eu não ih rapaz upei já upei sim mas que que eu vou upar ah aqui e aqui faz força é o jeito eu realmente preciso de um outro lá olha 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 esse bicho aí de fogo pô 20 20 de dano cada metade do dano que eu dou no outro bicho e olha só quando chega no outro lá que é igual a ele só que é de dark também vai 40 e tantos eu não consegui nenhum arco ainda eu não consegui mas eu não tenho nada de nenhuma valving scroll pra poder descobrir ele direitinho ai 1 2 ta 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 minha placar não tem nada 1 vai 2 ok to tranquilo cara se eu não i ah sabia ia falar que se não me engano vem uns ratos aqui do nether acho que quando eu vi já estavam na minha cara já estavam na minha piscina minha cozinha minha cozinha está cheia de ratos opa hoje vai ter churrasco de rato uh churrasco de rato e ai uuuu 2 uuuu Pelo que dá para ver ali no canto, a direção ali pela direita pode dar em algo bacana. Então eu vou voltar um pouco do caminho. Porque eu não desci essa escada achando que era um bom caminho. Ó, caraca. Flechei essa galera igual... Ah é, só para mostrar para a galera e falar... Ah, não, pô. Não, não tem como duplicar item não, pô. Não consegui. Pera aí. Errei. Aí, mais uma vez. Não dá para duplicar não. Ah, está de bobeira. É aqui que tem que ficar jogando granada para poder liberar a criança. Mas eu nem falei com o velho, então... Caguei. Opa. Opa. Show de bola. Ai meu Deus, quanta gente. Ah, mas pelo menos com esses malucos de gelo dá muito dano. Mas aí eu não sei se é porque é dano físico com encantamento de fogo, ou se é só porque eles têm baixa resistência a fogo. Mas eu acho que eles têm baixíssima resistência a dano físico. O que é estranho, né? Porque eles são fantasmas. Eles deverão ter muita resistência a físico. Porque... Tá, 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 tá. Eu estou usando até mais a paradinha porque... Eu estou com o inventário quase cheio e mesmo assim eu usei o item para poder... Eu usei a falta de duplicação só para mostrar. Então acabei me ferrando. Ah lá, primeiro chefe. Ele vai me derrotar. Vai nada, está de bobeira. Ai meu Deus, vai me bater. Ah, bateu. O bárbara. O bárbara. O bárbara. 找-la? O bárbara. O bárbara. E o bárbara. ai meu deus achei que iria fazer outro movimento vou levar mais um teto ai foi mas não tem nenhuma fase ainda tem agora mais um chefe é um chefe mais difícil e eu não estou com nada para relar então eu teria que desviar para caramba até minha vida recarregar inteira eu não sei se eu vi errado mas eu acho que eu consegui atirar no negocinho ai nossa isso foi muito perto eu atirei no negocinho ou eu matei ele eu não sei foi tudo muito conforto mas o importante é que eu consegui ah estou sem ah vou usar isso aqui que está meio diferente do que eu estou usando então fala reizinho então é isso agora eu vou ali dar uma desvendada nos meus itens para poder ver se eu consigo dar algum pg no meu equipamento não ok esse arco aqui resistência a raio vou botar aqui só só por desencargo de consciência total demais isso aqui life olha isso ai defesa mas cai 4 não vale a pena está ruim pozo normal capacete resistência a morte caguei resistência a fogo seria interessante se fosse mais no futuro vale mais vale mais vale mais quanto que eu tenho de dinheiro eu estou com 6 mil aqui ah cara eu vou eu vou fazer aqui só de onda mesmo pera eu vou ver o que tem aqui não tem nada de mais aqui ui aumenta a 12 a mão nem tem essa grana eu vou dar isso aqui para ele é aquilo a primeira coisa que que vier e foi equipado para mim eu vou aceitar sendo bom ou ruim isso aqui eu posso equipar é mais ou menos bom vai cair um cadinho da minha destreza vai subir bem minha força então eu vou usar achei que isso teria alguma é alguma resistência sei lá lucky road ok show de bola estou com pelo menos um equipamento único e maneiro então até o próximo episódio é nóis então é é é Tchau, tchau.